Lá vem Nico Lopes, lá vem Nico Lopes, Nico Lopes contra a marcação do Andrei, traz da ponta, meia direita Nico, por sobre a cabeça de seus marcadores, encontrou pelo bico esquerdo proximidades da área, Wellington Silva colocou o canto esquerdo, espalma Martins Silva, bola viva com Nico, bateu o Xoroté Alves, segundo o Inter, Xoroté Alves, GOOOOOOOL do Internacional! O uruguaio louco, maluco, ruim de bola, uma barbaridade, mas fez o gol, o que interessa? Um para o Internacional, zero para o Vasco da Gama, estava todo mundo pegando no pé dele, ele não é nenhum supra-suma, mas ele fez o gol, o gol da vitória do Internacional, por que não? Porque já estamos com 40 minutos deste segundo tempo, etapa final, está usando Jonathan Alves! Alô Palmeiras, se você pensa que o campeonato brasileiro já acabou, está redondamente enganado, o Inter segue nos calcanhares do Verdão, a jogada do Wellington Silva pela ponta esquerda, chutou forte, o Martins Silva deu rebote, e no rebote, o Jonathan Alves brilha a estrela do técnico, o Dair Hellman, chutou de perna canhota, para o fundo da rede de Martins Silva, o Inter abre o placar em São Januário, Jonathan Alves é o nome do gol, agora Vasco zero, Inter um Cesar Cidade Dias. No futebol é preciso ter ambição, quando o Inter abriu o time e foi para cima, o Inter acabou fazendo o gol, que merecidamente chega à vitória. Jonathan Alves, centroavante, não se critica centroavante antes do jogo acabar, essa é uma máxima do futebol, Paulinho. E é o terceiro gol que ele marca em 14 jogos pela equipe do Inter, o Inter salta na tabela, ultrapassa o Flamengo, é o segundo colocado, tem 60 pontos contra 62 do Palmeiras. Agora é pênalti contra o Inter, é Maxi Lopes na cobrança, e aos 46 e 40 deste segundo tempo, a expectativa fica por conta do Marcelo Domba, o Internacional estava vencendo o Vasco por 1 a 0, pênalti do Cuesta do Kelvin, penalidade máxima a ser cobrada pelo Maxi Lopes, autorizado o Maxi Lopes, vai para a bola, contra o Marcelo Domba, bateu o Maxi Lopes, gol, gol do Vasco da Gama, empate o Vasco da Gama, um para o Vasco, um para o Internacional, e o Maxi Lopes, uma bobagem ali para o Jonathan Alves, na passada, é gol do Vasco. E o Internacional, de forma melancólica, vai se despedindo da chance de conquistar o título brasileiro. Uma cobrança de pênalti muito bem executada pelo Maxi Lopes, goleiro de um lado, bola de outro, o Internacional, isso assina de se complicar contra clubes, que estão mal na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Maxi Lopes empata em São Januário, agora Vasco, um, Inter, um, César. O Inter não merecia um pecado tão grande nesse final de jogo, o Inter fez um bom segundo tempo, acaba sofrendo um gol num pênalti duvidoso, mas me parece bem marcado pelo juiz, um resultado para o Internacional, no fim da partida, o Inter merecia uma sorte melhor, e ainda o jogo não acabou, é bom dizer isso, Paulinho. Sexto gol do Maxi Lopes, terceiro que ele marca de pênalti, o Inter cai de novo para a terceira posição, Palmeiras, B2, Flamengo, 58, Inter, 58. rocín Lopes, terceiro que ele marca, na verdade, o que ele marca de pênalti, O notch, segundoautre artista, esucionando aos pontos. Então, você já ficouday, o Atl finding de pênalti do Sand. Ao näch were�ileiro, oucasting ohingya, que o progresso tem 4 mils, por exemplo que ele marca de pênalti, o que ele marca do bianalti, se deu 15 mils. e o que ele acha Filho que ele marca sua coded czuadaọndo, trabalha com 100 mils de pênalti. Obrigado.